Boa noite, galerinha da YouTube! Pois a bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem melhor do que toda a minha casa. Tá bom? Eu errei, boba. Mas eu moro dentro dela. Tinha que ser dentro dela sem Deus. Entendeu? Uma coisa boa. Tá vendo? Tem tanta gente que uma casinha desse não tem, né? Se eu pudesse, eu ajudava muita gente. Coração. Ai, coisa boa. Só um sozinho, ó. Tá vendo? A casinha. Em casa é isso aqui, ó. Humilde, né? Eu não sou rica. Tá aqui minha casa. Ó. Mais tão feliz dentro dela. Portanto é isso, né? Ó. Minha cozinha. Como falaram, né? Sem reboco. Deixa sem reboco. Mas é minha. E aqui tem um Deus maravilhoso dentro dessa casa. Se eu pudesse, eu ajudava todo mundo. Nossa, como eu queria ajudar todo mundo. Ó, banheiro, ó. Pode terminar ainda. Pode terminar ainda o banheiro. Aqui é o balde que eu comprei. O reservatório de água. Aqui é a minha casa. Tá vendo? Ó. Fique vizinha. Pode terminar ainda, ó. Deixa eu ver lá. Não mostra não. Ó. O zinho. No armáriozinho. Não gelar água. A ladeira tem ali. Aqui é o quarto. A única coisa que tá reformada é o quarto. Aqui é onde eu tô fazendo meus vídeos. Né? Mas eu faço lá na sala também. Né? Aqui é onde eu vou montar a minha coisa. É... Minha salinha de eu... É... Feito um tipo... É... Um espaço, né? Pra eu filmar meus vídeos. Fazer meus vídeos. Minhas gravações de dublagem. Aqui é a sala, como eu mostrei a vocês. Que é meu som. Porque a televisão é tipo antiga. Mas eu gosto. Uma imagem maravilhosa. Nada melhor. Que eu se não tivesse nada, né? Aqui é... Tá escuro. Porque aqui é outro quarto. Né? Que eu vou mandar ajeitar também. Reformar. Ali tem o banheiro também. São dois banheiros. Dois banheiros. Né? São dois banheiros. Aí eu fico aqui. Sentadinho, ó. De boa. Né? O que voga é isso? É felicidade. Né? Tem nada melhor do que felicidade. A gente tem que ter uma casinha assim, ó. Que eu tenho. Né? A gente devia de olhar mais as pessoas que estão aí na rua morando. A gente devia ficar se preocupando com a casa dos outros. Né? Se eu pudesse, meu Deus. Mas é aqui, gente. É aqui que eu fico. Eu não tô em dois unidos. Chegando pra aqui. Pra minha casa. Joana Preta. Valeu pela força aí, tá? Preta, obrigado. Você, Clarinha. Vânia. Obrigada, meu amor, pelo carinho. Pra ele chegar na sua casa. Você vai comer aqui um churrasquinho com o Guaraná, viu? A Béfica. É, Eliane. É, Eliane. Vitorio de São Tontão. Raquel, minha preta. Minha morena linda. Obrigada pelo carinho. Obrigada a todos vocês. Que me vêem. Que gostam do que eu faço. Jocema, um abraço, meu amigo. Beijo, tá? Cuidado de vocês. Eu agradeço a todos vocês de coração pela palavra de carinho, viu? Mas isso não me abateu, não. Só de boa. O importante é o coração e ter Deus, né? Eu sou rica. Com a graça de Deus. Não é isso? Não tenho vergonha, não. Tô aqui mudando um beijo pra vocês. Pra todos os meus seguidores do canal do YouTube. Tá? Eu deixo meu beijo, meu abraço a todos vocês. Carinho. Obrigado, obrigado. Obrigado, beijo. Tá? Essa aí é a minha casa, gente. Depois eu mostro lá fora. Tá certo? Ó. Deixa o teu comentário lá. Dá teu legalzinho. Me ajuda aí, vai. Levanta pra cima. A perna bucana. Pra ver o que é que ela vai fazer aqui, perna bucana. Vou ajudar muita, gente. Muita. Tá? Não vou pensar só em mim, não. Ai, que solito, gente. Olha só. Que massa. Deixa eu ver um pouquinho, um pouquinho. Um pouquinho. Não vou pensar em mim, não. Música Música Beijo no coração de todos vocês. Amo o coração. Obrigada, gente. Obrigada pela voz. Obrigada por estar aí. Eu sou a dica que eu vou descer a vez. Música 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 Música